Fofoca então porque a Virginia Fonseca, gente, é o seguinte, ela tá lá em Miami curtindo uma praia com a família, tá? E como sempre, ela compartilha com mais de 42 milhões de seguidores tudo, absolutamente tudo que acontece na vida dela. É, e dessa vez não foi diferente. O que ela mostrou? Mostrou que ela passou por um perrengue chique, porque há de ser que ela é muito rica, mas ela não fala bem o inglês. É tipo a gente? Gente como a gente? Ai, que bom. Vamos ver como é que ela se girou lá sem saber falar a língua. O que acontece, galera, aqui na praia, pra você pegar cadeira, pra você pegar cabana, você tem que pedir e pagar. E aí a gente pediu duas cabanas, só que agora a gente tá querendo mais umas três cadeiras. E eu vou ter que rasgar meu inglês aqui agora. Eu não tava querendo usar ele muito, mas eu vou ter que rasgar ele aqui agora. Daqui a jeitinho, sabe? Cheguei pro rapaz e falei assim, hi, I need three cadeiras. Aí eu comecei a apontar. Aí ele falou não sei o que, eu falei, né? Cadeira. Cadeira. Bom, eu tô dando risada porque eu quando viajo faço a mesma coisa. Você se identificou? Eu me identifiquei. Você se identificou? Vamos junto, Virginia. Posso contar um que eu fiz na Bélgica? Claro. Uma vez eu tava lá no restaurante na Bélgica e eu não sei falar inglês. Sim. E falei tudo errado, como eu vou falar errado agora? Porque eu não sei falar inglês, tá? Não sei e pronto. Aí eu queria um suco de laranja. Sim. E eu falei pro garçom, please, é orange juice. Ah, tudo bem até aí, ok, orange juice. Aí o garçom olhou pra mim, fanta. Falei, não, não fanta. Orange juice. Viu, 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 viu. Ele entendeu e me pôs o suco. Ele entendeu? Verdade. Mas também a gente se jura na hora e sempre dá certo. É, você também falou. Ele entendeu na hora, depois de cinco horas. Não, eu falei viu, 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 que era um suco natural. Ai, maravilhoso. Aí eu cheguei no instante e disse uma placa, ó, é o Come Judito. Falei, ninguém vai me pegar, não sai fora. Falaram isso. Eu tava vendo, eu que fiz as fotos, eu que peguei. Você que pegou da Virginia? Daí tinha os videozinhos que ela tá lançando nova música dele. Ela tá lançando nova coreografia da música dele. Que é ela de costas rebolando o bundão. Sim. Cara, que música chata. É a mesma música, agora só com pedacinho da música do Leonardo. É claro. Vai fazer sucesso, Judi? Ah, vai bosta nenhuma. Você acha que não? Ah, para. Tem muita gente criticando a Virginia por causa da coreografia. Não vai não. Vamos aguardar pra ver. Não vai não. Essa música é horrível. É uma música chata. É um mix de nada com coisa nenhuma. Mas ó, eu até gosto das musiquinhas, né? Posso falar? Vai fazer sucesso. Vai, né? Vai fazer sucesso. Faz a música. Vai fazer sucesso. Assim, não, eu acho que vai, ele faz, Judi. Então canta aí, Jota, canta aí. Eu não conheço essa música nova dele. Eu não escutei a música, mas assim, né? Você tá falando que é ruim, né?